Você vai fazer a prova da ESA? Você sabia que de 2012 para cá, geometria espacial só não esteve presente em apenas duas provas? E que em algumas provas caíram mais de uma questão de geometria espacial? Não? Então fica comigo nesse vídeo que você vai ver as últimas questões... Deixa eu mudar aqui, você vai ver as últimas questões de geometria espacial que caíram na ESA até o momento que eu gravo esse vídeo. Cara, eu sou o Renato Oliveira, sou um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP e é um prazer ter você aqui para essa aula onde nós vamos corrigir aqui resolução de questões de geometria espacial, as últimas que caíram na ESA até o momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Antes da gente começar, o que você vai fazer? Você vai baixar o material da aula para acompanhar que está aqui, vai se inscrever no nosso canal, ativar as notificações porque aqui é o Matemática para Passar e o MPP não para. Vem comigo até o final que você vai ver que geometria espacial é mega tranquila. Mas olha só, eu não posso começar essa aula sem te mostrar a tríade do Método MPP, a técnica que nós desenvolvemos para que você aprenda a interpretar e resolver as questões. Como é que é essa tríade do Método MPP, pessoal? São as três técnicas que regem o nosso método e fazem com que ele seja totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões de uma forma rápida, simples e bem prática. A primeira técnica é o que nós chamamos... Deixa eu sair daqui que eu estou bem na frente. A primeira técnica é o que nós chamamos de Método 50. Aqui você aprende a interpretar. Aqui você aprende a interpretar. Eu já vou te falar por que Método 50 e a gente vai botar na prática. A segunda técnica, você aprendeu a interpretar. O que você precisa fazer agora? Você precisa aprender a resolver. Então entra a segunda técnica, que é a técnica R. E, ó, tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que é que falta para tu acertar 80% ou mais da prova da ESA até gabaritar e passar? A prática. Matemática é o que derrota vocês, né? Estão com a prática, que é a técnica 20 e 80. É 20% na teoria e 80% no exercício. Eu vou te falar tudo isso aí na aula. Assim, cara, você destrava a matemática e, consequentemente, a sua aprovação na ESA. Você consegue realizar o seu sonho de ser sargento do Exército, a sua vocação, ter um salário de mais de 5 mil reais iniciais e seguir em frente, dando a vida melhor para a sua família. Então, bora lá fazer aqui a primeira questão. Olha só. Sempre que você olha para a questão e você começa assim. Ai, meu Deus, a Operação Carro-Pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque, admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, raio, quantas viagens desses carros cheios são necessárias? Você estuda pelos métodos tradicionais, já vai com medo da questão, porque tu não praticou, e aí tu olha para a questão e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Família, presta atenção em uma coisa. Agora tu vai ver o método MPP. A primeira técnica do método MPP que a gente ensina é o método 250. Por que o nome é método 250? Porque uma vez que você interpreta o problema, você já tem no mínimo 50% dele na mão, correto? Então vamos lá. É sublinhar para interpretar. A Operação Carro-Pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, raio 0,8 e altura 6,25. Quantas viagens desses carros cheios serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária em forma de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são... Ai meu Deus, o problema é de quê? Opa, volume do cilindro, geometria espacial, né? e paralelepípedo. Técnica erra. A primeira técnica eu interpretei. Agora eu vou usar a segunda técnica que é para saber como resolver. Como você resolve? Calcula o volume, né? Calcula o volume deles. E nesse caso, além de calcular o volume, você vai dividir, porque ele quer saber quantas viagens desses carros cheios, né? Você vai pegar o volume de um e dividir pelo outro. Show de bola? Vamos lá, deixa eu sair aqui. Vou fazer aqui a divisória para ficar legal. Vem comigo. Ó, é... Você tem o cilindro, né? O tanque, né? Tiro que esses tanques cilíndricos, caminhões, né? Caminhões tanque. Então você tem aqui o tanque, né? Tanque cilíndrico. Beleza? Vai ter que achar esse... Daqui, já acha. Como vai ter que achar, já acha esse volume. O raio é 0,8 metros. A altura é 6,25 metros. Como é que é o volume do cilindro, galera? O volume é πr²h. Então o volume vai ficar π vezes o raio, que é 0,8², vezes 6,25. π vale 3, que ele mandou aqui, ó. A quantidade de π é 3. 3. 0,8² é 0,64, vezes 6,25. E aí você vai ter que fazer essa conta. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 12, tá? Então aqui dão 12 metros cúbicos, tá bom? Esse é o volume. 12 metros cúbicos. Show de bola? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o volume do que, galera? Da cisterna, beleza? A cisterna. A cisterna, pessoal, o que acontece na cisterna? A cisterna, ela tem o volume do paralepípedo. Como é que eu calculo o volume do paralepípedo? É só multiplicar as dimensões. 7 vezes 6 vezes 2. Logo, 7 vezes 6, 42 vezes 2, 84 metros cúbicos. Show de bola? Então o meu volume são 84 metros cúbicos. Maravilha. Agora, família, o que é que eu vou fazer aqui? Ele quer saber, galera, quantas viagens dos carros. Então, vamos lá. Quer saber o número de viagens. Quantas viagens ele vai ter que fazer. E aí? Quantas viagens ele vai ter que fazer? Ai, meu Deus. Quantas viagens? Basta você pegar, galera, o volume total da cisterna e dividir pelo do tanque cilíndrico. Por quê? Cada viagem ele leva... Olha aqui. Cada viagem ele vai levar 12 metros cúbicos. Ele tem que encher 84. Então é só dividir 84 por 12. Olha que lindo. 84 por 12, isso dá 7. Acabou. Simples assim. Matou a questão. Começamos aí com o pé direito. Marco V da vitória. Letra D. Muito bom. Olha, questão 21, 22. Vamos lá. Mais uma questão 21, 22, galera. Vem comigo. Observe o paralepípedo reto retângulo da figura abaixo. Sobre este sólido, assinale a única alternativa correta. Caraca, ele quer a única correta. Isso daqui é a geometria de posição, tá? Médio e cinquenta, geometria de posição. Por quê? Ele fala de ortogonais. Então vamos lá. Letra A. As retas CD e... Vou botar aqui de vermelho. As retas CD e CG são ortogonais entre si. Vamos ver. Quem é a reta CD? Reta CD é essa aqui. Reta CG é essa aqui. Galera, duas retas para serem... Deixa eu falar com vocês. Duas retas para serem ortogonais, elas precisam estar o quê? Elas não podem estar no mesmo plano. Então elas não são ortogonais, elas são perpendiculares. Por isso a letra A está errada. Tudo bem? Agora vamos ver a letra B. A reta CF é paralela ao plano ADH. Opa! Cadê a reta CF? A reta CF, vou marcar ela aqui de preto. Reta CF. Cadê a reta CF? Está dizendo que ela é paralela ADH, o plano ADH. O plano ADH é esse aqui. Esse daqui é o plano ADH. Pintei até de amarelinho aqui. Esse é o plano ADH. Cara, essa reta aqui, CF, ela é paralela a esse plano? Não é. Ela é paralela a esse plano. Então qual é o meu gabarito? O gabarito é a letra B de bola. Marco o V da vitória. Vai fazer outra coisa da tua vida. Churibola. Aí as retas AC e HF são paralelas entre si. A C e AF são paralelas entre si. Cadê a AC, galera? A AC está aqui. E a HF? A HF está aqui. Elas são paralelas? Não, não são. Estão ao contrário, né? E assim vai-se embora desenvolvendo cada uma. Depois, se você é aluno, cara, se você está vendo isso aqui dentro do seu curso de matemática para a ESA completo, vai nas aulas, tem um módulo inteiro disso daqui, tá? Só falando sobre isso. Ou então vai nas correções de prova que eu explico uma por uma. Beleza? Vamos lá. Na parte de correções de prova tem a explicação de uma por uma. Beleza? Bora para a próxima. Vamos lá? A área da superfície de uma esfera, vamos lá, método dos 50, vamos sublinhar. Método dos 50, vai fazer sempre assim, lembra disso. Método dos 50. A área da superfície de uma esfera é 144π cm². Então, a área da super... Opa, calma aí, estou com a parada errada. A área da esfera é 144π. Aí ele pede o volume. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, tranquilo. É a área, questão de 20 e 21, né? Vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Você já sabe que a área, ó, método dos 50, a área da esfera, e volume na esfera. Técnica R, calcula. Técnica R diz o quê? Calcula a área, beleza? Calcula a área. Calcula a área, acha o raio e depois o volume. Acabou. Simples assim. Então, vamos lá. Qual é a área da esfera? A área é 144π. E ele quer o volume. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, gente. Olha para cá. Muita calma nessa hora. Galera, a área da parada... Como é que é a área da esfera? A área da esfera é 4πr². Então, você vai ter o quê? 4πr² é igual a 144π. 4π está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, fica 144π dividido por 4π. Show? π com π vai embora. 144π dividido por 4, família. Isso daí vai dar 36. Potência vai para o outro lado do raiz. Então, o raio é a raiz de 36, que é 6. Esse é o valor do raio. Pronto. Agora está tudo lindo. Achei o raio. Já que eu achei o raio, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume. É aplicação em forma aqui, cara. Como é que é o volume, galera? O volume é 4πr³ sobre 3. Esse é o volume da bagaça. Então, como é que vai ficar o volume? 4 vezes π, vezes o raio, que é 6³, divididos por 3. Então, o volume é 4 vezes π, vezes... 6³ é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Isso tudo divididos por 3, beleza? Dá para dividir 216 por 3. Isso vai dar 72. E aí, a minha conta vai ser 4 vezes π, vezes 72. Logo, o volume é 288π, beleza? Aí é centímetros cúbicos, né? Zero trauma. Mais uma questãozinha que eu matei. Coisa linda. Marco V da vitória, letra D. Show? Bora lá fazer mais uma. Bora fazer mais uma. Ó, questão legal. 19,20. Olha que legal. Deixa eu botar aqui o vermelho. Ué, o vermelho. Método 250. Sublinhar para interpretar. Cara, essa questão aqui, você não pode errar no dia da prova. Por quê? Você vai ver agora. Um cilindro equilátero, ele fala tudo, cara. É aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Isso daí ele não era para te falar, não, hein? Sabendo que o volume é calculado pela forma πr²h, deu o volume, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π. Isso daqui ele botou e falou, meu filho, cara, não erra essa porra. É só para ver se tu sabe fazer a conta. E teve gente que errou, óbvio, quem não estudou. Tá? Então, vamos lá. Ele já sei que é o volume do cilindro, ele já sei o volume, eu já sei tudo, não tem muito o que fazer. Vocês sabem que o raio é π, né? Logo, a altura vai ser 2π, porque é o dobro do raio. Aí ele quer o volume, o volume é... Ele deu tudo, cara. πr²h. Tu não pode errar essa. Se tu errar essa, tu vai ficar de fora, meu filho. Vai ser π vezes o raio, que é 2π², vezes a altura, que é π. Então, o volume aqui, galera, vai ser o que esse volume aqui, galera? Opa, raio... Calma aí, raio, calma aí, calma aí. O raio é π só, tá? Toma cuidado, tá? Estou falando tanto de não errar. π² vezes a altura, que é 2π. Show? E aí, isso vai dar 2π⁴. Por quê? Aqui é 1, né? Aqui é 1. Repete a base, somos expoentes. 2 mais 1 mais 1, 4. 2π, 4. Show de bola? Essa é a resposta. E tinha lá a resposta, aqui está 100. Eu peguei direto na prova que não tinha. Então, 2π sobre 4 é a resposta. Zero trauma? Cara, sem brincadeira, vamos ser sincero. Se tu seguir, tiver acesso a esse método e seguir o passo a passo, tu consegue ter o mesmo resultado que o Charleston. Ó, bom dia, Marco Renato. Não me prolongando muito, queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso. Nasci no Rio Grande do Sul, fiz pela primeira vez a prova da ESA e agora estou classificado em 33 do Brasil. Obrigado pela participação, Charleston, aluno do grupo do 5%. Cara, se tu quer ter o mesmo resultado que o Charleston e virar sargento do exército ainda esse ano, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Você vai ter um curso de matemática básica. Ah, meu ensino foi muito fraco, não tem problema, não precisa. Tudo que tu precisa a gente vai te ensinar. A gente vai te levar do zero até a da lama, até a farda. Tá? Matemática básica. Você vai ter o curso de matemática para a ESA completo. Vai ter, se tiver dúvida, suporte da dúvida do aluno, abaixo de cada aula. Vai ter estudo dirigido ao final de cada assunto estudado. O que é isso? É uma lista de exercícios complementar, toda comentada. Tá toda a aula. Esse curso aqui tem mais de mil questões resolvidas em vídeo por nós. E aí, acabou a aula, ainda tem o estudo dirigido. Beleza? Vai ter mentoria com o Marcão e com o Renato no grupo de alunos. Você tem uma comunidade de alunos no WhatsApp, onde vocês trocam ideia e a gente está lá dando todo o apoio para vocês. Vocês vão ter, até o momento que eu falo, 27 simulados da prova da ESA. Quando tu entrar lá, com certeza vai ter mais. Focados na prova da ESA. 9 e-books com 9,660 questões. 10 simulados com a técnica Training Time, que é o quê? Questões temporizadas, beleza? Simulado interativo com questão que tem no tempo. E resolução das últimas provas de história da ESA. E das últimas provas de matemática da ESA. Isso tudo, cara. Se tu fosse comprar tudo isso de matemática, teu investimento seria de R$2.233,00. Se tu comprar tudo separado, vale a pena? Vale. Primeiro salário que tu pagar, tu receber, já vai ter dado lucro, né? Mas nós vamos te dar um mega desconto. Hoje, seu investimento é de R$12,2658. Hoje. Hoje o seu investimento é esse. R$12,2658. Pode ser que amanhã seja mais, porque pode mudar o desconto. Então não perde tempo. Clica no link que está na descrição, tá? E compre agora. Vem estudar com a gente. Ou então, manda uma mensagem para o Júnior no WhatsApp, 97029, 9443. Fala com o Júnior. Manda a mensagem. Quero o ESA, que ele vai te ajudar na hora da compra. Beleza? Choribola? Estamos juntos? Então, não perde tempo. Vamos seguir aqui. Vamos para 19,20. Outra questão. Essa daqui tinha sido 19,20. E agora, 19,20 de novo. Duas questões. Ó. Método 250. Vamos lá. Se uma pirâmide tem nove faces, então essa pirâmide é... Ai, meu Deus. Olha lá. Tem um macete aqui, ó. Macete. O número de faces de uma pirâmide é o número de lados da sua base mais um. Acabou. O número de faces de uma pirâmide é o número de lados da sua base mais um. Então, vamos lá. Quantas faces tem essa pirâmide? Essa pirâmide tem nove faces. Substituir aqui. Faces é nove. Lados mais um. Um está somando, vai para lá e diminuindo. Então, o número de lados vai ser nove menos um. Logo, o número de lados é oito. Esse é o número de lados. Se o número de lados é oito, essa pirâmide é o quê, galera? Ela é octogonal. Porque ela está classificada de acordo com a sua base. Aí, lá na resposta iria, tem octogonal. Beleza? Número de lados. Anota isso, tá? Deixe isso anotado para não errar. O número de faces é lados mais um. Show? Sempre em qualquer pirâmide. Bora para a próxima. Mais uma, 19,20. Aí, teve da saúde e tal. Mas, enfim. Caiu. Mais uma. Método e cinquenta. Bora lá interpretar, né? Sublinhar para interpretar. Sem querer, querer. Coró, cocó. Método e cinquenta. Simbora. Sabendo-se que uma reta não possui ponto em comum com o plano. Então, a reta não possui ponto em comum com o plano. Então, podemos concluir que a reta e o plano são paralelos. Sim. Marco V da vitória. Por quê? Se não tem ponto em comum, elas são paralelas. Né? Acabou. Marco V da vitória. Show. Geometria de posição. Matou. Está contida no plano? Não. Não tem ponto comum. Para estar contida, teria que ter. É paralela a todas as retas desse plano? Do plano? Não. Não necessariamente. É concorrente com pelo menos uma reta do plano? Não. Concorrente corta lá no ponto. E o plano são secantes? Não. Tem que cortar, né? Então, planos são paralelos. Não tem em comum. Show? Bora para a próxima. Ó, 18 e 19 não teve. Ó, 19 e 20 pulou para 17 e 18. 18 e 19 não teve. Mas, bora lá. Lembra que eu falei que foram só 2 anos? 2 provas que não tiveram? Vamos lá. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 é 10. Então, vou sublinhar aqui, ó. Método dos 50. Sempre isso. Vai começar a questão. Já começa a parada com método dos 50. Para não errar. Tá bom? Mas, vamos lá. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 é 10. Então, a área da base desse cone é? Ele quer a área da base. Ai, meu Deus. Gente, é cone. Que é a área da base. A área da base é um círculo. Vou desenhar o cone aqui para você, tá bom? Pronto. Aqui está o cone. Aí, ó. A geratriz é isso aqui. Cara, esse triângulo aqui, você tem que estar ligado nesse paranauê. Inclusive, lá no curso, a gente fala sobre ele. A geratriz, né? Aqui é a altura, que vale 8. E aqui é a geratriz, que vale 10. Show? Aqui é o raio. Então, para chegar nessa área, eu preciso do raio. E aí, você tem esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, né? Onde aqui vale 8, aqui vale R e vale 10. E você pode jogar Pitágoras ou usar o nosso macete do Teorema de Pitágoras, que é o quê? Cara, se os triângulos são... Se os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5, né? E aí, o que eu faço? Eu testo para ver o macetão. Ó, a hipotenusa é 10. Eu pego 10 e divido por 5. 2. Por quê? Pode ser um múltiplo daquele ali. Aí, 8. 8 não dá para dividir por 3, mas dá por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Agora, se liga. Por que eu testo isso? Eu divido? Porque se der esse mesmo número, né? Se der o mesmo número nas divisões, quer dizer que ele pegou esse triângulo aqui e multiplicou por esse. Ou seja, por esse número. Ou seja, ele pegou o triângulo que tem lá dos catetos 3 e 4 e a hipotenusa 5 e multiplicou todos os seus lados por quanto? Por 2. Por isso ficou 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, ali só pode ser 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, 6. Pronto, não precisa do Pitágoras. Aí, agora, eu posso achar a área. A área é πr². É a área do círculo, né? Da base é um círculo. π vezes o raio, que é 6². Logo, a área é 36π cm². Acabou. Está aí a minha resposta, 36π cm². Maravilha. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Questão sensacional. Matamos sem quiri, quiri, corococó. Ó, mais uma, ó. De novo, outra prova e caíram duas. E essa daqui é bem interessante. Vamos, ó. Método 250. Se liga. Ó, vem. Vem que vem. Vamos sublinhar. Uma caixa d'água na forma de um paralepípedo reto, de base quadrada, cuja altura é metade do lado da base, e tem medida K, está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Então, ela está com 80% da capacidade máxima. Sabendo-se que há uma torneira de vazão de 50 litros por metruto, enchendo essa caixa d'água, e que após duas horas, ela estará completamente cheia. Qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Meu Deus! Ó, metro dos 50, já interpretei, cara. Já interpretei. Interpretei que é o quê isso daí? Ó, volume do paralepípedo. E aí, técnica R, o que que tu faz, cara? Calcula, velho. Calcula, multiplica geral, né? Multiplica, mas elas têm umas interpretações maiores que a gente vai ver. Então, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenhozinho da caixa d'água aqui nessa bagaça. Né? É um paralepípedo, base quadrada. A altura é metade do lado da base, mede K. Então, a altura aqui, ó, vale K. Logo aqui vale o quê? 2K. E aqui também vale... 2K, né? Porque é quadrado, ó. É metade. Então, se aqui é metade, lá é o dobro. 2K, 2K. Show? Se aqui é metade desse, se aqui é o dobro. Deu certinho. 2K, 2K, porque é quadrado. Tá? Aí ele fala que ele tem 80% da capacidade ocupada. Então, aqui o volume, vou até botar isso, que o volume está em 80% cheio. Logo, falta... Para encher, falta 20%. Show de bola? Para encher, falta 20%. Maravilha. Vamos ver mais o que ele falou. Sabemos que há uma torneira que faz 50 litros por minuto. Então, vou botar aqui que tem uma torneirinha, torneirinha, torneirinha. Torneira. 50 litros em 1 minuto. Né? E após 2 horas, ela estará cheia. Então, 2 horas vai encher 20%. Dela. Por quê? Ué, se em 2 horas já tem 80%. Falta 20. Em 2 horas vai encher 20% dela. Show? Aí, o que ele pede? Ele pede... Né? O que ele pede? Ele pede o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K. Opa! Volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K. Então, vamos lá. Ele quer o volume dessa caixa d'água aqui. Que é cúbica, né? Cujá aresta vale K. Ou seja, o volume que ele quer é K ao cubo. Porque o volume do cubo é aresta ao cubo. Show? Então, a resposta da questão é K ao cubo. Aí você... Meu Deus! Muita informação. É, muita informação. E aí, o que você vai fazer, meu anjo? Pensa aqui com o papai. Pensa aqui com o papai. Cara, vamos achar logo essa torneirinha aqui, ó. Faz 50 litros em 1 minuto. Vamos ver quanto corresponde 20% do volume total disso. 20% do volume total disso. Cara, ela faz 50 litros em 1 minuto. 2 horas são 120 minutos. Em 120 minutos, ela vai assistir o quê? X litros, né? A gente clica cruzado. 1 vezes X é X. Perdão. 50 vezes X. 50 vezes 120 é 6 mil litros. Beleza? 6 mil litros. Show de bola. Maravilha. Mas 6 mil litros é 20%. Eu preciso achar o total, que aí eu calculo ali o volume de tudo, né? 6 mil litros é 20%. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3, ó. 6 mil é 20%. O total, que é X, é 100%. Show? Multiplica cruzado, ó. Corta esse zero com esse zero. 2 vezes X é 2X. 6 mil vezes 10 é 60 mil. Então, o X vai dar 30 mil, beleza? Então, o volume total são 30 mil litros. Maravilha? Aí, agora, deixa eu abrir uma tela nova aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular esse volume aqui e ele vai ser igual a 30 mil litros, beleza? Lembrando que a minha resposta é calculo. Então, eu vou calcular o volume. Como é que vai ser esse volume? Então, vai ser 2K vezes 2K vezes K, correto? Igual a 30 mil. 2 vezes 2, 4. Isso é 4K³ igual a 30 mil. 4 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, isso é 30 mil divididos por 4. Logo, K³ vale 7.500 litros, beleza? Esse é o valor, 7.500 litros. E essa já é a resposta. Por quê? Olha que maldade, ó, maldade. Eu quero K³. Então, o volume são 7.500 litros. Eu quero falar com vocês, 7.500 litros. Nas respostas, tinha uma resposta que era 7.500 ml e outra que era 7.500 decímetros cúbicos. Qual é a correta? Essa aqui. Por quê? 7.500 litros não são 7.500 ml, primeira coisa. Segunda coisa, litro é igual a decímetro cúbico. Você tem que ter isso. Questão maldosa, né? Litro é igual a decímetro cúbico. Então, a resposta correta é 7.500 decímetros cúbicos. Show de bola? Essa seria a resposta. Maravilha? Tudo lindo? Bora lá fazer mais uma, mas olha só, galera. Está vendo? Se você seguir, você pode ter o mesmo resultado que os nossos alunos. Agora o caso do Felipe, que eu quero te mostrar para você ver que se você tiver o método certo, destrava a matemática e manda bem e passa no concurso. Fala, tio Marconi e tio Renato. Sou Felipe de Paraíba. Fui aprovado no concurso da ESA graças à ajuda de vocês com o método da MPP. A luz chegou à minha vida e fui aprovado. Obrigado por tudo. Feliz por fazer parte da família MPP. Felipe, aluno do grupo de 5%. Se você quer ter o mesmo resultado que o Felipe e que o Charleston, que passou em 33º, cara, entra agora no nosso curso completo para a ESA. Você vai ter curso de matemática básica, não precisa ter base, a gente te dá. Curso de matemática para a ESA com todos os conteúdos. suporte da dúvida do aluno, estudo dirigido ao final de cada assunto, mais listos de exercícios, tem mais de mil questões resolvidas, últimas provas de matemática, últimas provas de ESA, comunidade de alunos no WhatsApp comigo e com o Marcão, 27 simulados, 9 e-books, mais 10 simulados com interativos, técnica, training time, isso tudo por apenas 12 de 26,58. Cara, menos de um real por dia para tu mudar a tua vida. Então, não perde tempo, o link está na descrição, manda mensagem para o Júnior nesse WhatsApp, 97029-9443, manda mensagem para o Júnior, fala com o Júnior, manda mensagem, quero o ESA, que ele vai te mandar o link para você vir para o grupo dos 5% e ter o mesmo resultado que o Charleston e que o Felipe. Show de bola? Bora para mais um, olha uma questão legal, chegamos a 16, 17. Bora lá. Medo e 50, duas esferas de raio 3 centímetros, aqui é a raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 51 centímetros, funda-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Ai, meu Deus. Olha, quando você vai fundir as duas, né? Você vai pegar o volume da primeira e vai somar o volume da segunda. Esse é o volume da nova, tá? Então, é isso que você tem que fazer. Então, você vai achar o volume da primeira, vai achar o volume da segunda e vai somar, tá bom? Vou até botar aqui, ó, o volume da nova, tá bom? Primeira coisa, o volume da nova é igual ao volume da 1 mais o volume da 2, tá? Sempre assim, essa questãozinha já caiu mais de uma vez e você vai ver. Show de bola? O volume da nova é igual ao volume da primeira mais o volume da segunda. Então, você vai achar o volume da primeira, o volume da segunda e depois você vai ter o volume dessa, consegue calcular ali o raio. Bora lá. Ó, o volume da primeira, pessoal, o volume da primeira é 4πr³. Então, vai ser 4 vezes π vezes qual raio dessa? O raio dessa é 3, né? Então, 3³ sobre 3. 3³, pessoal, vai dar 4 vezes π vezes 27 sobre 3. Corta aqui, vai dar 9 e 4 vezes 9, 36. Então, o volume da primeira é 36πcm³. Beleza? Pura? Maravilha. Agora, vamos lá. Vamos fazer para achar aqui o volume da segunda, beleza? O volume da segunda é 4 vezes π vezes r³, né? Qual r? Raiz cúbica de 51³. Isso tudo sobre 3. Por quê? Está aqui, ó. Show? Deixa eu ganhar tempo. Aí, eu venho aqui, ó. Tuf, tuf, vai embora. Aí, isso fica, o volume da segunda. 4π vezes 51. Sobre 3, tá? E aí, 51 dividido por 3, família? Isso daí vai dar 51 por 3. Essa brincadeira aí vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui. Ela é 17, né? 17, né? 51 dividido por 3, 17. Corta aqui, ó. 17 vezes 4, 68. Então, o volume da segunda vai dar 68πcm³. Show? Logo, 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 o volume da nova vai ser 36π mais 68π. Então, o volume da nova, 36 mais 68, 104π. Beleza? Então, o volume da nova é 104πcm³. Maravilha. Achei o volume da nova. Opa! Achei o volume da nova. Agora, eu vou achar o raio, porque com o volume, eu consigo achar o raio. Como é que é o volume? O volume é 4πR³. Então, vai ficar 4πR³ sobre 3, né? Corriga esse 3 aqui. Sobre 3. E estrutura igual a 104π. Aí, ó. O que tem? Eu boto 1 aqui e cruza. Vai ficar 4πR³ igual a 104 vezes 3. Isso dá 312π, né? 4π está multiplicando, vai para lá e dividindo, né? Aqui, ó. π com π vai embora. Vai ficar r³ igual a 312 dividido por 4. r³ igual a 78. Logo, potência vai para o outro lado que, família? Raiz! Então, como é que vai ficar essa brincadeira, galera? O raio vai ser raiz cúbica de 78. Show? Qual é o gabarito? Está lá, marcado. Letra A. Raiz cúbica de 78. Show de bola, né? Você joga? Trabalhosa? É, mas tu mata, tranquilo. É mera aplicação de fórmula, tá? Diometria espacial, você está vendo. É basicamente a aplicação de fórmula. É saber a área, volume e meter balha. Meter bronca, tá? Bora lá. Ó. Mais uma, método 250. Simbora. Em uma pirâmide reta de base quadrada de 4 metros de altura, uma aresta da base mete 6. A área total dessa pirâmide... Ai, meu Deus. Está aqui a pirâmide, ó. Aqui é a pirâmide. A pirâmide é essa, correto? Ele diz que a altura é 4. Maravilha. A altura é 4. A altura é isso aqui. A altura... Opa, como é que eu não quero isso não? A altura é 4. A altura está aqui. Falou para a gente que a altura vale 4. Show? Opa, quebrou aqui. Falou para a gente que a altura vale 4 metros. Maravilha? E aí, ele fala que a aresta da base mete 6. E aí, ele pede a área total. Show de bola? A área total é a área da base, mas a área lateral. Show? E aí, como é que a gente vai fazer isso, família? Vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Vem cá. Ó, a área da base já tem como achar. A área da base é o lado ao quadrado, 36 metros quadrados. Maravilha. Já achei. Agora, eu tenho que encontrar a área lateral. Como é que eu faço para achar a área lateral? A área lateral é o perímetro, tá? Dividido por 2, vezes o apótema da pirâmide, né? O APP. A gente chama de APP lá no curso, né? Apótema da pirâmide, vezes o APP. Como é que eu faço para achar o apótema da pirâmide? Pô, tranquilão, cara. Ó, aqui, ó. O apótema da pirâmide é esse segmento aqui que eu vou botar de vermelho. Tá? Esse é o segmento que é o apótema da pirâmide. Cara, aí olha que legal. A altura vale 4, fechou. Aqui vai valer 3, por quê? Pega no centro, logo, divide... Opa, ficou horrível. Logo, vai dividir isso daqui ao meio. 3. Quanto vale aqui, galera? 5. Acabou. 5. Olha o triângulo que foi formado, ó. Olha o triângulo que foi formado. Cateto 4, cateto 3 e hipotenusa 5. Nem sujou. Então, acabou. É o perímetro de quem, galera? Da base, né? Então, vai ficar com uma área lateral. Perímetro da base. Cara, um lado é 6. É quadrado. Então, vai ser 6 vezes 4 sobre 2 vezes o apótema, que é 5. Ué, por que 6 vezes 4? Cara, como é que é o perímetro do quadrado? Lado mais lado mais lado 4 vezes. 6 mais 6 mais 6. Mais 6 é 6 vezes 4, tá? Aí, eu cancelo 4 com 2, para dar 2. A minha conta vai ser 60 metros quadrados. Essa é a área lateral, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou achar a minha área total. Como é que fica a área total? A área da base, que é 36, mas a lateral, que é 60. Acabou. Logo, a área total vale 96 metros quadrados. Show de bola? Zero trauma. 96 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra R. Marco V da Vitória já está até marcada aí, né? Viu que já está até marcada, né? Bora para mais uma. Ó, volume do tronco. Cara, volume do tronco é saber a forma. Não tem jeito. Ó, o volume de um tronco de pirâmide, de 4 dm de altura, e cujas áreas das bases são 36 e 144, é? Vale. Aí, tem que saber a forma. Ó, tu tem todos os elementos da forma. Você tem o quê? A altura vale 4. Como é que eu vou saber que é o tronco? Ele vai falar. A altura vale 4. E aí, lá na aula também, no curso também, eu mostro. Aí, é para fazer por semelhanças, coisas todas. Mas, tem que saber a forma que a gente faz. 4. A área da base menor, né? A área do Bzinho, que a gente chama, a área do Bzinho, é 36 decímetros quadrados. E a área da base maior é 144 decímetros quadrados. Aí, tem que saber a formulazinha. Como é que é a formulazinha, família? A formulazinha é como o volume do tronco da pirâmide, H sobre 3 vezes a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a da menor, mais a área da base menor. Show de bola? Essa é a formulazinha. Show? Vamos lá, então, né? Olha, H sobre 3, Bzão, mais raiz de ABzão, Bzão, 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 Bzão. Então, o volume vai ser, só substituir, ó, 4 sobre 3, vezes a área da base maior, 144, mais raiz de 144 vezes 36, mais 36, que é do menor. Só substituir forma, é a substituição de forma. 4 terços vezes... Se eu souber a forma, eu faço? Nesse caso, não. Tem que saber. 144 mais raiz de 144 é 12, raiz de 36 é 6, mais 36. Vou trazer para cá, tá? Trazer para cá. Vamos lá. Aí, o volume vai ser 4 terços vezes 144 mais 72 mais 30... Opa, ficou horrível o meu 72. Mais 72 mais 36. Show? Quanto dá 144 mais 72? Isso daí dá 216 mais 36, dá 252. Então, o volume é 4 terços vezes 252. Show? Vou ter que pegar 252 e dividir por 3. Tuf, tuf! Isso vai dar 84. E aí, o meu volume é 4 vezes 84, que dá 336 decímetros cúbicos. Qual é o meu gabarito? Letra E. Mera aplicação de forma. Lembrando que a fórmula é esse trem aqui, tá? A fórmula é esse trem aqui, tu tem que saber. Show de bola? Show. Foi. A fórmula é isso aqui. Maravilha. Bora lá. Mais uma. Simbora. Mais uma. Vem comigo. Ó. Dobrando-se. Médio 50. Dobrando-se a altura de um cilindro. Ó. Dobrando-se a altura de um cilindro circular reto e triplicando o raio, né? Pode-se afirmar que seu volume fica multiplicado por... Aí você... Meu Deus! Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Galera, esse tipo de questão, você vai fazer assim, ó. Você vai pensar no antes e o depois. Antes de fazer as alterações e depois, tá? E aí você vai matar a questão bem tranquilo. Muito mais tranquilo do que você imagina antes e o depois, tá? Pensa no antes e depois. O antes, pessoal, vai ser o quê? Antes do aumento. Antes de você duplicar. Aqui tá o cilindro. Faz o desenho mesmo. Vou botar aqui que o raio é 1, tá? E vou botar aqui que a altura é 1. Ah, mas não vai... Gente, faz isso, tá? Aí depois, galera... Aí já calcula o volume, porque ele quer saber o volume. O volume aqui é πr²h. 1² vezes 1. Então, o volume aqui é π. Show? O volume aqui é π. Maravilha. Agora vamos fazer aqui no depois, ó. Deixa eu jogar pra cá. Fazer aqui no depois. Depois. No depois, galera, o que você tem? Você tem um cilindro maior, é óbvio. O raio aqui. O que ele fez? Triplicou o raio. O raio era 1. Vai passar a ser 3. E dobrou a altura. A altura era 1. Vai passar a ser 2. Passar a ser 2. Correto? E aí eu vou calcular esse volume. Esse volume vai ser o quê? πr²h. Qual o valor do raio? 3π vezes 3². Vezes o raio, que é 2, né? 3² é 9. Então, é π vezes 9 vezes 2. Então, o volume é 18π. Show? Cara, o primeiro volume aqui era π. Pra cá vem 18π. Multiplicou por quanto? 18. Acabou. Viu como fica simples assim? 18. Só você dividir, né? 18π por π. 18. Matou. Dividir um pelo outro que dá também. Show de bola. 18π sobre π. 18. Matou. Zero trauma. Vamos lá fazer a nossa última questão. Muito bom, né? As últimas questões de geometria espacial caíram na ESA. Vamos lá. Ó. Duas esferas de aço de raio 4 centímetros e raiz cúbica de 61 fundem-se para formar uma esfera maior. Igualzinha. Considerando que não houve perda de material durante o processo de função, a medida do raio vai fazer a mesma coisa. Igualzinha aquela questão que nós fizemos que caiu no outro ano. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui e daqui a pouco eu volto. O volume da nova vai ser o volume da primeira mais o volume da segunda. Eu tenho que achar primeiro o volume da nova. E aí, vamos lá. Volume da primeira. Como é que vai ser? Opa, calma aí. Volume da primeira. Como é que vai ser? πr²h. O valor do raio é 4. Então, vai ser π... É esfera, né? πr²h não. 4πr³. 4 vezes π, vezes o raio, que é 4³, sobre 3, né? É 4³, galera. Isso daí vai dar 64. Vezes 4, vezes 4, 64. Vezes o 4 da frente, 2,5,5. Então, o volume 1 vai ser 256π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza? Esse é o volume 1. Agora, família, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar aqui e vou calcular o volume 2, né? Vou pegar aqui e calcular o volume 2. Vamos lá. O volume 2. 4 vezes π, vezes o raio, que é a raiz cúbica de 61, elevado a 3, né? Isso tudo dividido por 3. 4, 3 com 3. Então, vai ficar como? Volume 2. 4 vezes π, vezes 61, sobre 3. Então, o volume 2 vai ser 61 vezes 4, dá 244π sobre 3 centímetros cúbicos. Maravilha. Tudo lindo. Esse é o volume 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o volume da 9. O volume da 9 vai ser a soma do volume 1, 256π sobre 3, mais 244π sobre 3, né? Quanto dá 256 mais 244? 500π. Então, o volume da 9 é 500π sobre 3 centímetros cúbicos. Pronto. Está aí. Agora, o que eu vou fazer aqui, família? Eu vou calcular o volume, né? Para achar o raio. Como é que é o volume da 9? 4πR³ sobre 3. Então, vamos de novo. Vamos de novo. Vamos que vamos. Vamos de novo, ó. 4πR³ sobre 3, igual 500π. Opa, ficou só 50. Igual 500π sobre 3, né? Galera, aqui tu pode cancelar 3 e 3, que é igual, né? Porque tu vai multiplicar cruzado e vai ficar igual. Então, isso fica 4πR³ igual a 500π. Show? π com π vai embora, tuf, tuf. 4 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, R³ é 500, divididos por 4. Então, R³ é 125. Se você fatorar, vai dar que o raio é 5. Fatorando. Show? O raio vale 5. Qual é o meu gabarito? Letra A. Como é que se fatora, gente? Ó, 125. Como é que se fatora essa bagaça? Vem cá. 125. Vai dar por 5. Aqui dá 25. Por 5. Aqui dá 5. Por 5. Aqui dá 1. Os 3 caem fora. O raio é 5. Show de bola? E se você quer, não quer mais, contar com a sorte na prova de matemática, quer saber o que está fazendo, vem com a gente para o nosso curso. Você vai ter tudo isso aqui por apenas R$12,26,58. Menos de R$1,00 por dia para você mudar a sua vida com a matemática. Show? Então, mete bronca aí, beleza? Porque aqui é o Matemática para Passar. Se você não está inscrito no nosso canal principal, Matemática para Passar, inscreva-se. No nosso canal militar, Matemática para Passar no militar também. Inscreva-se, galera. Aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é a sua aliada. E a aprovação no concurso, substitui o medo de não passar. Galera, foi um prazer. Espero que tenham gostado aí dessa resolução. E se você está curtindo essa série, coloca aí. Estou me amarrando que eu vou ficar amarradão de saber. Valeu? E se você já faz parte do Grupo dos 5%, está ligado que você já recebeu esse conteúdo aqui antes de todo mundo. Você tem o resumo da aula e tudo que tem no Grupo dos 5% do nosso curso. Valeu, galera. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até uma próxima aula para a ESA. Vamos juntos. Rumo à Farda Verde Oliva. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.